Música No programa Pesquisa em Pauta de hoje, conversaremos sobre relações de gênero nas aulas de Educação Física. Para isso, convidamos a professora Juliana Fagundes Jacó, que participa do grupo de pesquisa Corpo e Educação da Faculdade de Educação Física da Unicamp, para que ela fale sobre a sua pesquisa de mestrado. A Juliana é professora na rede estadual de ensino, então ela tem também uma experiência além de pesquisadora como professora, e ela defendeu a sua dissertação de mestrado, intitulada Educação Física Escolar e Gênero, Diferentes Maneiras de Participar das Aulas. É, portanto, justamente sobre essa temática da participação nas aulas de Educação Física que conversaremos hoje. Juliana, a sua dissertação trabalha com uma temática com a qual os professores de Educação Física se deparam diariamente dentro das suas aulas, que é a questão da participação nas aulas de Educação Física. Encontramos em muitas aulas alunos que não participam das aulas, que ficam, por exemplo, sentados na beira da quadra, enquanto outros realizam alguma atividade. Sabemos também que as aulas de Educação Física são aulas eminentemente práticas, cuja aprendizagem dos conteúdos depende exatamente da participação. Em outras palavras, aprende-se a jogar algum esporte jogando esse esporte. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Quer dizer, o que dentro da sua pesquisa você pôde observar em relação à participação nas aulas de Educação Física? Sim, a participação nas aulas de Educação Física, a gente, quando fala em participação, fala justamente desse envolvimento corporal com as atividades de aula, né? Porque a Educação Física Escolar tem a sua especificidade no corpo e no movimento. Então, os conteúdos abordados em aula, que são os conteúdos da cultura corporal, o jogo, o esporte, a ginástica, a dança, tem diversas dimensões que envolvem esses saberes. E uma das dimensões é a dimensão corporal, que é fundamental para um aprendizado eficaz dessas práticas. Então, essa questão da participação, quando a gente fala em participação, a gente está falando desse envolvimento justamente com essa parte corporal, com o movimento, com o fazer, com o saber fazer, que é tão importante para que os alunos tenham autonomia para as suas práticas e para levar essas práticas para o seu cotidiano de vida, também fora da escola, né? Esse saber fazer, saber jogar, ele se dá justamente nessa experiência do corpo com o movimento, né? Que é a especificidade da Educação Física, é o momento na escola no qual o corpo entra em evidência, né? O corpo que, em muitos outros momentos da escola, ele acaba sendo secundário, ele acaba ficando sentado, ele acaba ficando mais inerte. Então, na aula de Educação Física é o momento que esse corpo torna-se evidente e, com isso, a participação com esse movimento é fundamental, mas não exclusiva, né? Para o aprendizado dos seus conteúdos, para o ensino-aprendizado dos saberes que passam pelas práticas da cultura corporal. Interessante. E como você delimitou o problema da sua pesquisa? Bom, o problema dessa pesquisa, que é a questão da não participação, que foi minha pesquisa de mestrado, já surgiu durante a graduação na minha pesquisa de monografia, né? Que, durante essa pesquisa, eu fui em escolas observar a questão das aulas de Educação Física e notei, justamente, esse número de alunos que, com o passar dos anos escolares, vão se afastando dessa dimensão prática e do movimento das aulas de Educação Física e acabam querendo ficar sentados, querendo fazer outras coisas e não se envolvendo corporalmente com as práticas de aula. Então, a partir disso, e observando ainda, durante essa pesquisa de monografia, que a maior parte das pessoas que estão de fora da aula acabavam sendo meninas. Então, na minha pesquisa de monografia, de 82 pessoas participantes da pesquisa que estavam fora da aula, 67 eram meninas. Então, esse dado me chamou bastante atenção e, a partir desse dado, eu fui para a pesquisa de mestrado para buscar entender por que que essa questão da não participação acontece e, justamente, as meninas por que serem a maior quantidade de quem está de fora da aula. Então, as meninas participam menos das aulas de Educação Física? Sim, foram os dados observados tanto na pesquisa de mestrado quanto de monografia e outros estudos mostram isso, né? Que as meninas, com o passar dos anos escolares, acabam sendo a maioria em se recusar ou buscar estratégias para não participar efetivamente das aulas de Educação Física. Quais são algumas dessas estratégias para não participação? Bom, as estratégias de não participação são várias, depende também do contexto. Na minha pesquisa, pude notar que as meninas, e os meninos que também não participam, entre as estratégias está a exclusão física da proposta da atividade de aula, então, sair, sentar, fazer outra coisa. Existem estratégias como alegar que está doente, que está se sentindo mal, que não está bem, até atestados médicos, às vezes, que justificam essa não participação, e outras estratégias não tão claras, como buscar ficar nos cantos durante as atividades, buscar se esquivar, buscar participar não intensamente do que está acontecendo no momento de aula. E um outro ponto que você analisa na sua pesquisa é a questão de que nem sempre a não participação se expressa dessa forma binária entre participar e não participar, que há, inclusive, algumas formas camufladas, digamos assim, de participar dentro das aulas de Educação Física. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Inicialmente, durante a pesquisa, quando eu cheguei às escolas, eu fui com essa lógica binária de que ou você participa ou não participa, e tendo em mente que o participar é estar fisicamente dentro das propostas de aula e não participar é estar fisicamente fora das propostas de aula, estar sentado fazendo outra coisa. E ao chegar nesse contexto, eu vi que ele é muito mais complexo. Observando aquele grupo, comecei a perceber que não necessariamente quem está fisicamente na aula está, de fato, participando ou tendo as mesmas possibilidades de aprendizado que todos que estão ali. Então, muitas vezes, quem está em aula, ou fisicamente em aula, a um primeiro olhar parece que está participando, que está tendo oportunidades de aprendizado igualitárias entre todos ali. No entanto, quando observamos atentamente, podemos ver que, muitas vezes, quem está em aula não está participando. Por exemplo, uma situação de jogo, uma prática esportiva, são aquelas pessoas que estão lá dentro da quadra, no entanto, se esquivam da bola, ficam nos cantos, fogem e não participam atentamente. Ou, por exemplo, uma situação de prática individual, no qual todos têm que executar algo, algum movimento, alguma prática. Essa pessoa fica para trás, ela acaba não fazendo, ela consegue buscar outras estratégias de não participação. Então, com isso, eu pude notar que não é binário, não é participar versus não participar. Existem diferentes maneiras de participar que podem ser mais ou menos eficientes e mais ou menos que promovam, de fato, o aprendizado daqueles alunos. Exatamente, esse é o ponto interessante, que acaba tendo efeitos em termos de aquisição de conhecimento, que se dá de uma forma desigual dentro da escola, dentro da aula de educação física, e o gênero vai ser um marcador importante dessa diferença. Sim, porque justamente quando observamos essas diferentes maneiras de participar da aula, que também colocam a margem do processo de ensino-aprendizado, a grande parte são as meninas, que acabam se esquivando. O maior número é justamente de meninas que ficam buscando outras coisas, buscam outras estratégias. Isso não quer dizer que não tenham meninos. Durante a pesquisa, observamos meninos também, no entanto, a maioria são meninas. E com isso, justamente, a possibilidade de aprendizado, ela não é igualitária. E no primeiro olhar, se não estamos atentos a isso, se chegamos num contexto de aula e vemos todo mundo ali, está todo mundo em alta, todo mundo em atividade, e não temos esse olhar atento, nós, enquanto professores, não criamos estratégias para que, de fato, todos aprendam. Ou criar estratégias para que essas pessoas que estão à margem do processo, estão participando menos, estão ali em quadro, mas não estão tendo as oportunidades de participação efetiva, de fato, aprendam os conteúdos das aulas de educação física. Juliana, gostaria que você também contasse um pouco sobre que estratégias metodológicas você utilizou para desenvolver essa pesquisa. Sim, as minhas estratégias foram observação de aulas e entrevistas semi-estruturadas. E em quantas escolas você fez a pesquisa? Eu fui em duas escolas públicas, aqui da rede de Campinas, e em turmas de oitavo e oitavo ano. E em cada escola foram duas turmas de oitavo ano. Então, ao total, foram quatro turmas participantes de duas escolas públicas. E como foi essa chegada na escola? A gente sabe que nem sempre é simples se inserir num contexto de escola, conseguir essa autorização e começar a pesquisa. Em que questões você se deparou, enquanto pesquisadora, nesse processo de pesquisa? Justamente. Eu costumo dizer que a escola é um universo paralelo numa questão de organização e estrutura. Ela tem suas características próprias. Ela está inserida, ela tem as coisas do social, de fora da escola, mas ela é algo próprio. Então, a escola tem a sua dinâmica, ela tem a sua rotina, ela tem a sua estrutura. Então, muitas vezes, chegar e entrar nessa escola não é algo fácil. De fato, foi um dos processos mais difíceis, foi conseguir justamente entrar na escola. chegar, conseguir autorização, encontrar a equipe gestora da escola para conversar, para autorizar. É um processo que demanda inúmeras indas e vindas à escola. E depois que você entra, ainda você tem que conversar com professores para que, de fato, os professores estejam interessados em participar da pesquisa, para que não seja algo imposto. Então, é um processo, essa entrada na escola, que demanda um tempo. E após a entrada, ainda tem o fato de você ser um corpo estranho naquele lugar. Porque as pessoas que estão envolvidas na escola, muitas vezes, estão ali há mais de anos naquele mesmo contexto. Então, logo que você entra, você é um corpo estranho, seja para os funcionários, professores, até mesmo para os alunos que têm os seus grupos ali. Então, conseguir se inserir para você começar a ser visto como algo normal ali, demanda também um tempo. E uma das dificuldades justamente disso foi no momento das entrevistas. Porque inicialmente eu fiz as observações, foram algumas semanas de observações. E no momento das entrevistas, principalmente com os alunos, inicialmente foi feito individual. E nesse individual, eu comecei a ver que ficou empobrecida as entrevistas, porque os alunos ficavam constrangidos, eles não ficavam à vontade comigo. E a partir disso, eu reestruturei e as entrevistas passaram a ser em duplas. Porque aí, com seus pares, isso enriqueceu bastante. Os alunos se sentiam mais à vontade, eles falavam, conversavam. Então, isso também facilitou o enriquecimento das informações obtidas. E um outro ponto que você comentou um pouco anteriormente na sua fala, diz respeito à questão dos conteúdos da educação física. Você observa alguma variação em termos de participação nessa relação com o conteúdo de educação física? Ou mesmo, que outras variáveis poderiam ser pensadas para compreender esse processo a partir de uma perspectiva de gênero? Sim. O conteúdo em si, ele pode sim ser um fator que influencia nas maneiras de participar das aulas, de como os alunos se comportam e se relacionam com esse conteúdo. Mas não só o conteúdo em si, também a forma de organização e a abordagem desse conteúdo. Então, como esse conteúdo chega naquele contexto de aula, como ele é organizado, como os alunos são dispostos em grupos individualmente, isso também influencia nas maneiras de participar das aulas de alunos e alunas. E nas duas escolas que você pesquisou, existiam diferenças em termos de participação entre uma e outra? De maneira geral, não. Os grupos de relacionamento com as aulas foram os mesmos, porque durante a pesquisa eu identifiquei alguns grupos e esses grupos, de acordo com como eles participavam das atividades de aula. E esses grupos foram iguais nas duas escolas. Então, que eram os grupos de protagonistas, que eram aqueles alunos que participavam ativamente dos conteúdos. O grupo de figurantes, que eram aquelas pessoas que estavam fisicamente em aula, mas se esquivavam, não tinham as mesmas formas de participar que os protagonistas. Os excluídos, que ficavam fisicamente fora das atividades de aula. E os flutuantes, que dependendo do conteúdo, da forma de organização da aula e de outros fatores, participavam ou como figurantes, ou como excluídos, ou como protagonistas. Muito interessantes as questões que você nos coloca, Juliana. Acho que elas trazem à tona o quanto a gente pode pensar sobre essa questão da participação nas aulas de educação física a partir de uma perspectiva de gênero, com a qual você trabalhou, no sentido de qualificar a participação nas aulas e propiciar um aprendizado mais igualitário dos conteúdos da educação física. Acho que esse é um grande desafio que está colocado para qualquer professor que atue dentro das escolas. Bom, com isso nós encerramos mais um Pesquisa em Pauta e até uma próxima oportunidade. Obrigada.